Todo jogo, né? Ele sempre liberava cerveja pra gente depois do jogo, onde? Fale por você, Luizão. Todo mundo bebia, pô. Agora a galera vai mentir. Não tomava, não. Fale por você, mano. Sempre a primeira latinha e dava pra mim. Todo jogo. Aí teve um jogo que eu não entrei contra a Inglaterra. Aí o Ronaldo machucou. E assim, naquele jogo, nos outros jogos aqueciam todo mundo. A partir do jogo da Inglaterra, só podia aquecer cinco ou seis. E aí, poxa, o Ronaldo sentindo, pô, ele não pediu nem pra eu aquecer. Aí, poxa, o povo fiquei triste, fiquei puto pra caramba, né? Aí, ele foi sentar lá do rival. Do rival, o capetinha, né? Fica, agora ele vai te dar cerveja lá. Ele vai te chamar lá. Não pega não, abaixa a cabeça.